Seguinte pessoal, estou aqui no stand da Kawasaki do Brasil e já vou logo, sem delongas, apresentar o lançamento deles para este ano, Eliminator 500, vamos ver aqui, Eliminator 500 e ela vem já com o nome 500 mesmo, então não é 450 o nome, Eliminator 500, ficha técnica aqui, vamos falar o que realmente interessa para agora, 51 cavalos a 9.000 RPM, não são 52, 4,4 kgfm a 6.000 RPM, deixa eu ver mais, câmbio de 6 velocidades, vamos ver o peso dela, peso de 176 kg em ordem de marcha galera, 176 kg, uma moto leve para o perfil dela, então vai ser uma moto aí, a gente sabe que motores Kawasaki giram muito, não são motores econômicos, mas esse peso aqui me agradou, em ordem de marcha ela com um percentual aí, com tanque cheio, óleo, os fluidos, fluido do radiador, todos os fluidos dela né, e ela pronta para rodar, capacidade de tanque de 14 litros, vocês são um ponto negativo, mas enfim, só falando aqui rapidamente, a ficha técnica roda dianteira 18 ou traseira 16, o que mais que eu posso falar aqui, tá, vamos mostrar aqui o que interessa, eliminator 500, direto aqui do festival interlagos, e gente, é o seguinte, ela me lembra muito a linha 883, da Harley Davidson, uma linha mais, com uma linha de design mais simples, simplificada, mas me agrada muito essa moto, principalmente pelo farol redondo, Kawasaki, finalmente abandonou aquela, aquela mania de moto, fora né, do perfil de moto custom, de farol redondo, que a gente gosta, e colocou uma moto, finalmente com farol redondo, moto com cara de moto, ainda mais sendo, ainda mais sendo, uma moto no estilo cruiser, gostei do que eu estou vendo, pedaleira centralizada, muitos de vocês vão achar que pedaleira avançada, é mais, brutal, é mais, pegada bandidão, mas gente, quando a gente fala de uma moto que tem um, um amortecedor dessa pegada, moto cruiser, mais baixa, e moto, nesse perfil, pedaleira centralizada, agradece, sua coluna vai agradecer essa pedaleira centralizada, basicamente é a mesma, mesma pegada de uma 883, e uma Iron 1200, que você, originalmente você tem a pedaleira centralizada, isso diminui o impacto na sua lombar, pode ser que futuramente eles lancem algum acessório, para você colocar comando avançado, pode ser, mas na minha opinião, esteticamente pode não ser tão belo, mas ergonomicamente, é muito bom a pedaleira, é muito bom a pedaleira centralizada, porque vai dar mais conforto para a sua lombar, é a minha experiência com moto, que tem essa pedaleira centralizada, e já tive motos custom também com pedaleira avançada, e a coluna vai para o saco, a longo prazo, outra coisa também é o guidão, tem esse recuo, e obviamente que essa moto, ela vai ter aí, customizações incríveis, cabriocráticas, seca suvaco, guidão ape, arrefecimento a água, disco simples, na roda dianteira, ABS nos dois canais, obviamente, tá gente, uma moto dessa é obrigatório, então não preciso ficar dizendo que tem ABS nos dois canais, mas sim ABS, quer dizer, nos dois canais eu até tenho o que dizer, mas obrigatoriedade de ter ABS, mostrando em detalhes, outra coisa que eu gostei muito, ela trabalha com misto de preto fosco, na bengala, com um preto brilhante, em alguns itens do acabamento, por exemplo aqui, preto brilhante, ela tem um tanque em duas cores, né, essa laranja eu gostei, mas não sei, na foto eu achei assim, putz, a laranja seria a minha opção, mas aqui pessoalmente essa laranja não me agradou tanto, mas é uma opinião minha. Tem esse frame aparente, frame bonito, tá, bem bonito, gostei, já vem com guarda pó nas bengalas, pelo que eu estou vendo também ela é full LED, tanto nos piscas, quanto no farol dianteiro, já já vou para o painel e para os comandos para vocês verem, densidade, isso aqui é duro para caramba, e enfim, daquele jeito, né, para moto custom, se você realmente quer rodar de garupa, você vai ter que colocar aí uma capa de bancos da GV Bancos, e aqui provavelmente você vai precisar de uma capa de bancos da GV Bancos, não esperem um conforto absurdo. Eu já montei nessa moto e digo para vocês, é daquele jeito, né, no estilo moto custom, então vale a pena já pensar numa capa de bancos da GV. Rabeta, eu gostei da rabeta dela, bem bonita, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Simples também na questão da pedaleira para o garupa, gente, é uma moto simples, é uma moto que ela não tem, é uma custom, bem raiz mesmo, bem simples, mas você que é customzeiro aí, que gosta de moto custom, sem muita firula, sem muita frescagem, é isso que me atentou e que me deixou muito interessado na vinda da Eliminator. É uma moto rústica na pegada que a galera de moto cruiser gosta, sem frescagem, o design é aquilo ali, é isso aqui que eu tenho para lhe oferecer. A Kawasaki, ela lança uma moto objetiva para o público que gosta de moto, um cara de moto e moto com design bem na pegada que a galera estava sentindo falta, que é moto cruiser. E uma moto sem frescagem, sem muita frescura, principalmente vocês veem, a pedaleira não tem nada de frescagem, é aquilo ali para você botar, não tem plataforma, o acabamento é o acabamento Kawasaki, um dos melhores do mercado. E é isso, roda de liga leve, na dianteira, na traseira, obviamente, pneu sem câmera. E vamos aqui para os comandos. Tem aqui, pisca alerta, luz alta, luz baixa, usina, lampejador aqui atrás, lampejador, não tem regulagem da manete, tá? Lembrando também, full LED, tá? Na traseira e nos piscas. Coisa interessante é isso aqui, eu achei meio trambolhudo, mas eu acho meio apêndice. Esse item aqui que é um USB, é um USB isso aqui? É um USB, um USB. Eu não sei se é acessório, eu estou achando meio estranho, tá gente? Porque é um apêndice, não é discreto como o da Royal Enfield, que fica aqui embaixo, o da Royal fica aqui na frente, na realidade, ou aqui embaixo. É uma coisa mais discreta. Eu achei isso aqui meio trambolhudo, meio apêndice, olha só. Tá aqui, ó. Não gostei disso aqui. Agora eu não sei se é acessório, mas eu não curti não. E tendência também é você colocar um display desse aqui, já com essa... Ele não é simétrico, né? Ele é assimétrico. Então bem legal também, gostei, tá? E o guidão mais recuado pro piloto. Obviamente que isso aqui você vai ter um monte de acessório, vai colocar seca-sovaco. Parabéns aí a Kawasaki. Eu quero ver o risca-faca entre a Kawasaki e a Royal Enfield. Parabéns, moto com cara de moto. Fufu-Fumentor. Fufu-Fumentor. Organiza só se pulverá. Fufu-Fumentor. Fufu-Fumentor. É que é Fufu-Fumentor. 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 FU-FU-MENTAL FU-MENTAL